O manejo dos alevinos nos viveiros de recria basicamente é constituído pelas seguintes etapas. Recepção e soltura dos alevinos, alimentação, acompanhamento da qualidade da água e biometria. A recepção e soltura dos alevinos nos viveiros deverá ser feita nos horários menos quentes do dia. O transporte, desde os criatórios especializados até a piscicultura, poderá ser feito em dois tipos de embalagens, independente da espécie de alevinos a ser adquirida. Um dos tipos são as sacolas de plástico transparente, em parte preenchidas por água e em parte por oxigênio. O outro tipo são as caixas isotérmicas, contendo água e recebendo constante injeção de oxigênio. A soltura dos alevinos, quando transportados em sacolas de plástico transparente, é feita colocando-se as mesmas para boiar dentro do viveiro, assim que são recebidas na piscicultura. Passados uns 15 minutos, uma das sacolas deverá ser aberta para medir a temperatura da água em seu interior. Logo em seguida, mede-se também a temperatura da água do viveiro. Quando a diferença entre estas temperaturas for de, no máximo, 2 graus Celsius, todas as sacolas poderão ser abertas para soltar os alevinos. Veja que em cada sacola deve-se colocar uma certa quantidade de água do próprio viveiro, para depois transferir calmamente o conteúdo para o viveiro. Isto deve ser feito para evitar choques de pH. Quando o transporte dos alevinos for feito em caixas isotérmicas, o processo de soltura deverá ser o seguinte. Estando a caixa dentro do veículo transportador, uma pequena bomba deverá ser utilizada para conduzir, de forma lenta, a água do viveiro de recria para dentro da caixa. Enquanto isso, a mesma vazão de água deverá ser retirada da caixa através do seu tubo de drenagem. Dessa forma, haverá uma renovação lenta da água dentro da caixa, evitando-se o choque de temperatura e de pH, que são prejudiciais aos alevinos. Decorrido o tempo suficiente para que toda a água tenha sido substituída, realiza-se a captura dos alevinos dentro da caixa com a utilização de um pulsar. Os alevinos capturados vão ser utilizados.